Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje nós vamos fazer um bolo de cenoura maravilhoso. Então vamos lá aos ingredientes? Bom pessoal, para esse bolo maravilhoso de cenoura nós vamos estar usando três cenouras médias. Eu já ralei, tá gente? Que é para ficar melhor na hora de passar no liquidificador. Então aqui tem três cenouras raladas médias, tá? Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, tá? Uma colherzinha de fermento, uma xícara de óleo, duas xícaras de açúcar, três ovos e a gente vai estar precisando também de uma forma untada, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é, a gente vai adicionar ao liquidificador, né? A cenoura, o óleo, os ovos e o açúcar. Pessoal, já pus aqui no liquidificador, agora a gente vai bater por alguns minutinhos, tá? Até que a cenoura fique bem moidinha. E então pessoal, passado alguns minutinhos, né? Já bati aqui, ó. Olha como tá. Agora a gente vai despejar aos poucos, aqui na farinha de trigo, tá? E vai mexendo, né? Lembrando que eu já coloquei o fermento, tá gente? Uma colherzinha, tá? Agora a gente vai mexendo, deixa eu colocar mais um pouquinho aqui, ó. E continuar mexendo bastante. Então pessoal, já mexi, ó. Olha como tá. Agora eu vou pôr na forma untada. E eu vou mostrar pra vocês. Prontinho, turminha. Olha só, já coloquei aqui dentro, ó. Agora o forno já tá pré-aquecido, tá gente? 150 graus. Eu vou deixar em torno de uns 50 minutinhos e vamos ver como é que o nosso bolo vai ficar, né? Então, gente, 50 minutinhos depois, olha a carinha do meu bolo. Tá um cheiro maravilhoso. Então, gente, deixa eu cortar aqui pra ver a cara dele, né? Como que ele ficou dentro, né? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. Hum, tá com uma cara bem legal, ó. Bem amaranhinho. Então, pessoal, é isso. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.